Porra, Jesus em tua presença Reunimos-nos aqui Pobre plano, tua paz Revenimos-nos a ti Pois o brilho a tua morte Você beija todo o mal O Deus completa certo Ao coração do bar Pobre o que preparava E a não ser glória mais A mão que eu glória apagava A glória alia cada dia a dia mais 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 A glória alia a tua morte A glória alia a tua morte Toda a tua morada O abenço é o nome É-me, é-me Ele é final O amor é inimigo É-me, é-me Com o Senhor É-me, é-me É-me, é-me É-me, é-me É-me, é-me É melhor, que adoramos, que adoramos. É o tempo mais que adoramos. Amém. 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 Aleluia. Teu prazer é estar mandado no Senhor. Teu prazer é viver na casa de Deus. Amém. Amém.